o pessoal a match que sentiu essa volatilidade da btc tá caindo 4.58 por cento pela métrica da trade in view é bem possível que nessa nessa corretiva a gente desenha aqui uma sub figura triangular para depois da sequência nossa onda 3 a gente segue numa onda 3 isso aqui é não foi aquele topo de ontem em um em que a gente bateu 1.20 não foi o alvo da nossa onda 3 o alvo ainda segue sendo um e 30 é a gente acabou engolfando aqui e pique provavelmente vai redundar numa sub figura triangular acima do canal de keltner mas é vai vai desenhar uma onda 3 com sub-ondas não descaracterizou a nossa onda 3 para descaracterizar a gente teria que voltar para dentro do canal de keltner percebam que a gente não incursionou para dentro do canal as três linhas seguem agressivamente apontadas para cima na projeção a nebulosidade ficou um pouquinho flat por conta da violência dessa queda de hoje mas o Kendall segue comprador já já a gente explode para o patamar de 1.30 para depois é fazer um pullback que vai ser a onda 4 e numa onda 5 explodir para algo acima de 1.60 daqui a pouco eu volto com algo range vou fazer polkadot Kuzama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande grande abraço até daqui a pouco